entrar num daqueles assuntos extra-pauta, enquanto o colega não chega. E o Andrei poderia já fazer esse informe sobre o plano de saúde. Enfim, para usarmos logo o nosso tempo aqui. Pode ser assim? Então vamos fazer, vamos lá. Andrei. Bom, obrigado, presidente. Boa tarde a todos. É rápido, não vou tomar muito tempo de vocês, mas queria, antes de entrar na exposição, comentar da importância desse benefício aos colaboradores. Mas nós tivemos essa solicitação e essa demanda, digamos assim, pelos colaboradores depois da chegada e constituição do quadro efetivo. E junto com outras políticas estratégicas de recursos humanos, nós conseguimos avançar com essa. Um certo atraso, que houve alguns contratempos com a primeira empresa que nós tínhamos selecionado. mas avançamos e fizemos o lançamento com a participação do presidente Haroldo, na terça-feira. Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui foi exatamente o que nós apresentamos na terça-feira a todos os colaboradores do CalBR. Está bem? Vamos lá? Bom, a empresa escolhida depois que nós fizemos a licitação, a primeira foi a Caixa, como o presidente comentou ontem. Mas, na virada do ano, na virada de gestão lá da Caixa Econômica, eles, por políticas internas, desistiram de assinar o contrato conosco e nós tivemos, então, que ir para a segunda empresa que havia sido selecionada no processo de licitação. Então, foi um processo completo, tivemos que fazer duas, porque a primeira e a segunda foram desertas, então, partimos para a escolha da empresa conforme os custos que haviam sido apresentados durante o processo licitatório. Então, a empresa escolhida foi a Bradesco Saúde, uma empresa muito forte, abrangência nacional. E o produto que nós escolhemos também foi um dos melhores que a Bradesco oferece hoje no mercado. É um produto empresarial, mas que vai atender a todas as necessidades que os colaboradores, juntamente com a gerência geral e a aprovação do presidente, acabamos, então, implantando. Está bem? Vamos em frente? Por favor. Bom, esse é um breve relato sobre a empresa. Hoje, a empresa tem aí 4,4 milhões de beneficiários espalhados pelo país. Sólida e não resta dúvida com relação aos seus produtos. Vamos em frente? Nós temos, nós, a Bradesco não faz o contrato diretamente com os seus clientes. Existe uma corretora que é um intermediário desse processo, que no nosso caso chama-se a corretora viva. Então, ela que está intermediando a negociação com o grupo Bradesco, para a gente poder fazer a implantação. Nós adotamos como critério para aderir ao plano, e que tem que estar de acordo com a ANS também, as regulamentações pela ANS, são os colaboradores do Calvér. Somente os colaboradores do Calvér. Não entrarão estagiários e agregados, só realmente os colaboradores que estão, inclusive, são constantes da GFIP, a Guia de Recolhimento de Previdência. Então, são somente esses. Temos ainda a possibilidade de estender o convênio. Temos ainda a possibilidade de estender o benefício aos cônjuges, aos companheiros, filhos, desde que estejam confirmados em cartório, em união estável. Filhos e os filhos inválidos, que são esses sempre como dependentes, e não há um limite de idade, porque os filhos solteiros, como está escrito ali, é o limite até 24 anos, mas os inválidos sem limite de idade. Isso é compulsória, a adesão é compulsória, porque nós precisávamos manter o que nós tivemos como proposta de custos. Se nós diminuirmos a adesão dos colaboradores, nós vamos ter que mudar a nossa planilha de custos, e aí o que nós havíamos aprovado em termos de orçamento para 2015, para gastos com esse benefício, ficaria prejudicado. É claro que a gente não pode obrigar, se o colaborador não quiser entrar, não há como nós obrigarmos eles a entrarem, mas o que estamos estimulando é que todos façam a sua adesão para que a gente possa manter o custo que foi previsto para esse benefício. Bom, o plano é completo, como eu disse, cobertura com tudo o que é previsto, inclusive em caso de internação e apartamento, e não em enfermaria. Está bem? Vamos em frente. A rede referenciada, enfim, em Brasília principalmente é muito forte, temos no plano piloto e no entorno, e nos demais estados mediante consulta. Mas o plano tem cobertura no país inteiro, algumas regiões mais fortes, outras menos, e aí varia de cada uma das empresas, mas no nosso caso, a Bradesco, no território nacional, tem uma média bastante alta de atendimento. Isso é só para demonstrar na apresentação como é que os colaboradores podem acessar para ver a sua rede, para ver a rede de atendimento mais próxima, ou algum hospital, algum médico que eles queiram conferir se está dentro do portfólio ou não. Existem também métodos de reembolso, tanto é que na ficha nós cadastramos lá um banco, para que quando seja feita a solicitação de reembolso, em alguns casos em até 95% do valor, pode ser reembolsado. Então essa modalidade também existe. A remissão também, a isenção de pagamento dependente por dois anos, em caso de falecimento do beneficiário titular, isso também está previsto na INS. Bom, com relação ao custo, junto com o comitê dos colaboradores, acho que os senhores, não sei se os senhores sabem, mas nós temos um comitê de colaboradores, com um representante de cada área do CAL, é o grupo representativo com quem o presidente, a gerência geral e outros gestores sentam para conversar, chegamos a uma conclusão de que o CAL subsidiaria 100% do custo aos titulares, aos seus funcionários, e adotaríamos uma escala para o pagamento dos dependentes. Vai em frente, acho que tem... Isso. Então, para os dependentes, nós adotamos percentuais diferentes para cada cargo. Então nós temos, para os assistentes, eles pagam 10% dos custos dos seus dependentes, os analistas 20% e os livre provimento 30%. Isso foi feito dessa forma, imaginado dessa forma, até com uma sugestão do presidente, para que fosse mais democrático, mais econômico, nós tivéssemos quem paga mais, contribui mais com o custo dos seus dependentes. Quem paga menos, contribui menos. Então, nós conseguimos equilibrar o custo desses dependentes, desculpa, o custo desses dependentes com essa metodologia. Está bem? Então, 100% o empregador, o CAL-BR, paga para os funcionários, os titulares, e os dependentes daquela forma. Bom, isso são só perguntas mais frequentes, mas isso é mais para os colaboradores, no uso do plano. Eu acho que não é o caso. Bom, eu acho que é isso. Deixa eu só... Coloca aquela planilha para mim, só para eu mostrar como é que ficou a composição dos custos. Esse plano, nós estimamos, no orçamento do ano passado, e foi aprovado para esse ano, 415 mil no orçamento de 2015. Nós estamos com uma sobrazinha, porque nós tínhamos estimado isso a partir de janeiro. Mas, como a gente só está fazendo a implantação agora, e possivelmente com o primeiro pagamento em abril, nós vamos ter um superávitzinho. Mas o plano... Desce, por favor. Vai custar por mês R$ 41 mil, se não me engano. Pode descer mais um pouco. Já abatendo o valor, a contribuição dos colaboradores com seus dependentes. Está bem? Então, custo anual, custo mensal R$ 41 mil, e o anual ficou em torno de R$ 521 mil. Isso se tivéssemos aplicado no início do ano. Depois nós temos lá de 4, do mês 4 de abril de 2015 ao mês 12, ficaria então em torno de R$ 391 mil. Esse é o custo fechado para 2015. Então, está equilibrado, dentro do previsto. Uma conquista importante para a gestão e para os colaboradores. E esperamos que seja realmente de bom uso. É isso, presidente. Andrei, se algum dos colegas tiver alguma... Colega Ricardo. É um questionamento bastante simples. É possível estender isso aos funcionários do CAU-F? Isso. Presidente, o senhor quer falar sobre isso? Sim. Desde o início nós pretendíamos fazer para o CAU no Brasil inteiro. Todos saem do mundo. É claro que o CAU Brasil, o CAU São Paulo, o CAU Rio de Janeiro, o CAU Lindo, esses aí conseguem fazer esses acordos. Mas hoje demais, Ricardo, 20, certamente não conseguirão. Não terão benefícios muito baixos. Então, a intenção realmente era fazer com todos. Infelizmente, essas tratativas começam a ser muito demoradas e nós temos os compromissos dos nossos próprios funcionários. Nós estamos aguardando isso e estava na nossa pauta e um compromisso nosso desde que os funcionários compensados começaram a chegar. Nós temos uma série de compromissos, uma pauta com eles. Então, nós resolvemos avançar no nosso sem, vamos dizer, mais deixando a porta aberta, para que os estaduais possam assumir. Não me lembro direito da expressão, Pedro Lula, como é que chama? É subpostulado, subestipulante. Quem falou? Henrique. Subestipulante. Subestipulante. Onde os carros estaduais entrariam e os boletos serão emitidos diretamente para os carros estaduais, mas, nesse caso, o carro Brasil fica de piador. Ou seja, se o carro estadual não pagar lá, depois de um certo tempo, nós teríamos que pagar e suspender e ver como é que se agiria. Então, essa proposta está sendo preparada para informar aos carros estaduais, porque, principalmente, principalmente para os 15, 20 carros de menor população, isso vai ser fundamental. Nós temos carros estaduais que têm cinco funcionários, seis funcionários, então, eles não conseguiriam muito. Então, é bom para eles e é bom, por exemplo, para São Paulo, que tem 100 funcionários, mas é bom para eles também, porque ele não vai entrar só com 100, ele entra com uma quantidade muito maior. Hoje, devemos ter 700, sei lá, 700. De titulares, fora os dependentes. É, estou me referindo aos funcionários, aos servidores, aos confusados, nós devemos ter aí 600, 700, muitas vezes, isso vai crescer. Então, no fim das contas, é bom para todo mundo. É bom para o Acre, é bom para São Paulo, é bom para o Rio Grande do Sul, é bom para o Rio Grande do Norte, é bom para todo mundo. Perfeito. Então, nós vamos oferecer isso. Tá, fica, então, o compromisso de ser mais à frente e eu fico afetado. Perfeito. Obrigado. Obrigado a você. O colega Claudemir, depois o colega Wellington. Minha indagação é justamente essa, em relação a estender isso aí dos regionais. Mas, em uma outra situação que eu vejo, por exemplo, no nosso caso lá, nós, eu digo para o plano em geral, aproveitando o assunto plano, é a questão da disponibilidade de apenas uma que cobre a região norte. E, não querendo elogiar, lógico, mas a Bradesco é bastante aceitada lá. Exato. Ao contrário da que está disponível, que tem muita reclamação. Então, de repente, não dá uma verificada no contrato existente, não está aquele plano que é para todos os arquitetos, se consegue colocar outras opções também, de possibilidades, e não deixar apenas uma como disponível. finalidade de parabenizar, eu acho importante demais a disponibilidade de plano de saúde para os funcionários, até para que eles estivessem bem de saúde, para que possam realmente trabalhar bem. É isso aí. Obrigado, professor. Eu queria saber se o plano ali está incluindo alguma questão de ambulância. Teve um, recentemente, aconteceu um problema de um plano de saúde, que a pessoa ficar doente, aí, quando ligou para uma unidade de plano, tipo assim, Unimed, aí ligou para lá e disse, olha, a ambulância não está no plano, aí você tem que ir na sede e contratar a ambulância para depois buscar a pessoa que está com problema. Aí eu ia saber se também está incluída a ambulância nessa situação. Está sim, conselheiro. Em caso de emergência, está. Bem, é isso. Alguma coisa a mais? Obrigado, André. Nada, presidente. Obrigado. Vamos ver, essa pauta dos funcionários aí, tem sido discutido direto com ele. Os nossos colegas que trabalham aqui no CalBrasil, eles já têm uma associação com representantes que participam de determinados reuniões do conselho, e, vamos dizer, junto com eles próprios, nós fazemos essa pauta, os cronogramas, e quem é responsável por cada trecho, porque essas coisas não caem no céu, a gente tem conversado, não caem no céu, não sou eu que faço, nem é o André, é o Carlson, são eles próprios que participam disso, que sabem, por lidar com nossas contas, com todos os nossos assuntos, eles sabem até onde nós podemos ir, e o que nós podemos atender, oferecer, e o que está acima das nossas possibilidades, e aí estudamos juntos, que tipo de criatividade, que tipo de ginástica pode se fazer para progredir, e realmente a gente ter um ambiente de trabalho positivo, positivo para todos. E, como eu disse ontem, o próximo item de maior peso na nossa pauta é o plano de carreira. Isso, acho que vai ser muito importante também, que é dar segurança para os funcionários, para eles saberem que podem crescer, qual vai ser a evolução, e começarmos a estabilizar o nosso quadro, o nosso quadro funcionário. E aí também estudarmos essas questões, quer dizer, ter os instrumentos de valorização, a meritocracia, que se fala muito bem, instrumentos de valorização daqueles que se aplicam mais, que têm mais apreço ao trabalho, e também, naturalmente, instrumentos de medição de quem não tem muito interesse, e tudo, tem que ser algo justo, correto, justo, honesto, correto, e claro para todo mundo, claro para todos. Bom, obrigado, Andrei. Então vamos retomar aqui a ordem do dia? Vamos retomar a ordem do dia aqui pelo item 6.1, o pedido de vista, feito na reunião passada pelo colega Anderson, que vai apresentar o voto fundamentado do pedido de vista. Eu pergunto aos colegas, pelo regimento deve ser votado primeiro o voto original e depois o voto alternativo, o voto pedido de vista. Eu pergunto aos colegas, é necessário que seja lido o voto original, que foi lido na sessão passada, todos estão, têm em mente, têm em memória o voto da sessão passada? Não? Então, vejam, o que o regimento diz, nesse caso aí, é que se vota primeiro o voto original. E até é interessante, porque contraria um pouco a técnica legislativa, normalmente é votado primeiro sempre que há um voto alternativo de aprescimo, de supressão, esse é votado primeiro, este é votado primeiro, e não o original. Mas no nosso regimento está assim. Não, no nosso regimento, o regimento reza o seguinte, e como é o que está valendo, a apresentação do voto fundamental de pedido de vista, a apresentação, o artigo 103 do regimento geral, a apresentação do voto fundamental de pedido de vista obedece as seguintes regras, um, a deliberação ou o relatório e o voto original tem prioridade na apreciação pelo plenário em relação ao voto fundamental de pedido de vista. Certo? Então, não sei, como tem conselheiros que não estavam aqui, eu acho que vai ser necessária a leitura do voto anterior. Acho que é melhor fazermos a leitura do voto anterior e na sequência fazermos a leitura do voto do pedido de vista, depois votamos um e votamos outro. Está bem? Vamos fazer assim? Colega Napoleão, quer fazer a leitura do... Colega Cássia? Está sendo indicado pelo coordenador para fazer a leitura? Não, não, o relatório é da comissão. Tá, mas eu vou fazer o relato dos fatos inteiros, não só da decisão da comissão. Esse é o relato, o relato da comissão. O relato da comissão. Bom, referência, processo ético-disciplinar CREA Goiás, 100-296-2011, protocolo fiscal 11-9362-2014, recorrente denunciado Ronaldo Pires, recorrida denunciante Maria do Carmo Braga, relator, conselheira federal suplente, Cássia Bidala. Bom, relatório dos fatos. Foi protocolada a denúncia no CREA Goiás, em 3 de abril de 2011, sobre o número 100-296-2011. Posteriormente, foi registrado no CREA Goiás, em 17 de março de 2014, sobre o protocolo número 119-362-2014. A denunciante Maria do Carmo Braga alega que o arquiteto urbanista Ronaldo Pires foi contratado por ela para realizar projeto e executar reforma e indicação residencial. Entretanto, o profissional não teria entregado um referido projeto, tampouco consegue aprovação na Prefeitura de Goiânia, Goiás. O contrato entre as partes estipulou um prazo de 30 dias para que o profissional entregasse o projeto ao cliente e apresentasse o mesmo à Prefeitura. No entanto, na data da apresentação da denúncia, em abril de 2011, ele ainda não tinha entregado nada. Segundo o recibos constantes da denúncia, o denunciado recebeu todo o valor acertado em contrato. A denúncia foi enviada à Câmara Especializada de Arquitetura do CREA para análise e julgamento em 25 de abril de 2011. O denunciado foi notificado da denúncia por meio do ofício número 029-2011, DTEC, folha 20, solicitando manifestação no prazo de 10 dias. O denunciado solicitou o CREA a dilatação do prazo para 30 dias para manifestação de folha 22, o qual foi autorizado em 5 de maio de 2011. O denunciado apresentou manifestação em 15 de maio de 2011, folha 25 a 30, onde alega que a edificação original não possuía aprovação na Prefeitura, portanto, o profissional fez um levantamento para apresentação à Secretaria de Planejamento da Prefeitura. Informa que somente após o alvará da edificação original é que se poderia proceder à aprovação da reforma solicitada pela contratante. Entretanto, a obra foi iniciada durante a tramitação para aprovação dos projetos. A obra foi concluída e entregue à contratante. As taxas para aprovação dos projetos não foram pagas pela contratante, decorrendo na interrupção na aprovação dos projetos e, consequente, emissão de alvará de construção da edificação original. Em 2010, a contratante entrou em contato com o profissional para que ele retomasse a aprovação do projeto de reforma, mas este alega que isto deveria ser realizado pela própria contratante. A fiscalização da Prefeitura compareceu à obra e constatou que a edificação ali constante não refletia o projeto apresentado na Prefeitura, pois era o projeto referente à edificação original, sendo que esta já havia sofrido a reforma citada, objeto deste processo. Assim, o profissional teve que proceder no levantamento e submetê-lo à nova análise pelos técnicos da Prefeitura. O profissional alega que tem problemas particulares que o impedem de aprovar projetos junto à Secretaria de Planejamento, mas alega que irá concluir o serviço conforme estabelecido em contrato. A denunciante, por meio de manifestação de advogado contratado, folha de 58 a 60, alega que o arquiteto Ronaldo Pires cometeu irregularidades, inclusive falsificação da assinatura da denunciante em documento. O processo foi enviado ao Calgoiais em 6 de janeiro de 2012, folha de 78. Segundo o voto fundamentado da CF Calgoiais, de 10 de maio de 2012, onde foi considerada procedente a denúncia, encaminha ao profissional denunciado orientação para que este entregue o projeto ao cliente no prazo de 15 dias, informando ainda que o profissional infringiu o inciso 10 do artigo 18 da Lei nº 12.378, 2010, ser decidioso na execução do trabalho contratado, folha 81 e 86. Bom, é o parecer, fundamentação. Adoto como relatório os seguintes termos o parecer jurídico em recurso, nº 3, 2014, sede CalBR, de 19 de novembro de 2014, constantes nas folhas de 141 a 147. Abre aspas. Opino pela regularidade do processo ético-disciplinar e análise, devendo a instrução recursal, pautar-se pelas alegações apresentadas pelo recorrente denunciado em contraposição aos fatos e fundamentos apresentados em primeira instância, considerando como novos elementos probatórios nos termos do artigo 30 da Resolução CalBR, nº 34, de 6 de setembro de 2012, com a redação dada pela Resolução CalBR, de 2088, de 12 de setembro de 2014. Aqueles que não existiam ou por motivos alheios à vontade das partes não poderiam ser produzidos no curso da instrução do processo na instância de origem. Conclusão. voto pela manutenção da decisão propelida pela CEP Goiás e aprovada no plenário do Cal Goiás. Era o que eu tinha a relatar. Brasília, 15 de dezembro de 2014. Ana de Castro, Vidala Bernardino, Conselheira Federal, suplente e relatora. Peço algum comentário a mais da colega ou da comissão? Não? Podemos conceder a leitura do outro relatório? Então, passo a palavra aqui para o colega Anderson, que pediu vista ao processo. Bem, senhores, tem só uma correçãozinha de uma expressão que eu acabei de fazer e que eu já havia passado o arquivo para lá, mas na minha leitura, os senhores vão perceber. Uma pequena expressão no meu voto. Bem, trata o presente relato, trata o presente relato em pedido de vícios do processo ético-disciplinar interpretado pela denunciante senhora Maria do Carmo Braga, dos fatos. Os fatos eu vou poupá-los de ler, poupá-los de ouvir, porque até o ponto 12 são exatamente os fatos relatados pela colega Cássia, que é uma descrição de todos os fatos estabelecidos dentro do processo. Mas os complementos a partir do ponto 13. Volto 12, por favor. No 12, segundo voto fundamentado da CEP Goiás, isso já relatado pela colega Cássia, em 10 de maio de 2012, onde foi considerada procedente a denúncia e encaminhada ao profissional denunciado orientação para que este entregue o projeto ao cliente no prazo de 15 dias, informando, ainda que o profissional infligiu o inciso 10 do artigo 18 da Lei nº 2.378, ser decidido na execução dos trabalhos contratados na Lei nº 2.8186. 13. Após a análise e manifestação da CEP Goiás, em 4 de abril de 2013, o plenário do Calvo Goiás decide pela aprovação da deliberação da referida comissão, ou seja, aspas, aplicação da penalidade e advertência reservadas, fecha aspas, bem como, abre aspas, de entrega imediata do projeto contratado a denunciante. Essa foi a decisão do plenário do Calvo Goiás, a última decisão dele. Após a comunicação aos interessados e julgamento de recurso interpretado pelo acusado, o plenário do Calvo Goiás manteve a sua decisão e encaminhou os autos ao CalBR para o julgamento em recurso. Após análise pela sede CalBR e discussão da matéria na 29ª plenária, sobre os entrevistas do processo com o qual encaminho o presente relatório e voto. Aparecer. Considerando que resta evidenciado que o profissional acusado não entregou ao contratante o objeto do contrato entre as partes, considerando a falta de competência da SEP do Calvo Goiás, do plenário daquele conselho, ou mesmo do plenário do CalBR, em determinar a entrega de bem ou serviço, objeto desse processo, cuja competência é do juízo cível, conforme o regulamento do Código Civil e Código de Processo Civil Brasileiro, considerando que a aplicação da sanção pelo Calvo Goiás, digo censura reservada ao meu juízo, foi branda para o que o caso requer, considerando o disposto num parágrafo único do artigo 64 da Lei 9.784.99, aspas, se da aplicação dos dispostos se da aplicação dos dispostos neste artigo puder decorrer gravando a situação do recorrente, isso deve ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão. Voto. 1. Por não obrigar o acusado a entregar o referido projeto a denunciante, sendo que a mesma poderá requerê-lo, se assim desejar, pelos meios legais pertinentes. 2. Pelo agravamento da sanção aplicada ao denunciado para a modalidade de censura pública, conforme o disposto no artigo 71, a linha B da Lei 5.194,66. 3. Que o denunciado seja cientificado do agravamento da sanção aplicada para que, caso queira, formule suas alegações do prazo de 10 dias escorridos antes da aplicação da referida sanção descrita no item 2 desse voto. É o que eu tinha a relatar. Brasília, 27 de março de 2015. Anderson Ferretti Menezes, conselheiro federal pela instituição, relator. Eu queria fazer um comentário aqui que me preocupa. Peço atenção ao doutor Medeiros, para saber como é que nós deveríamos agir nesse caso. O relatório original, visto na sessão passada, o livro hoje, ele tinha tarjado o nome do arquiteto, visto que a sanção pode ser reservada, como é o voto original. Ocorre que na leitura hoje, embora na tela estivesse tarjado, na leitura hoje, foi aberto o nome da pessoa que um dos dois pediu sigilo. Mas, a minha dúvida é a seguinte, se resultar nessa discussão a advertência reservada se tornará pública, porque essa sessão é pública. Então, me parece que não há prejuízo até aqui, já que nenhuma das duas partes pediu sigilo na tramitação. Então, até aqui, não há prejuízo. Todavia, daqui para frente, poderá haver, após a decisão do plenário, se o plenário optar por uma advertência reservada, poderá haver prejuízo. Então, o que me parece adequado é que, daqui até a conclusão dessa discussão, nós eliminemos aqui, suspendamos a transmissão direta, e esvaziemos aqui o plenário, há necessidade de esvaziar para a decisão, ou basta suspender a transmissão. Então, se todos concordarem, eu vou solicitar que seja suspensa a transmissão, e voltará tão logo, e se conclua esse ponto, entremos no próximo. Então, eu peço licença e permissão aos colegas que nos assistem, e retornaremos após a conclusão desse ponto de pauta. Está bem? Muito obrigado. Já está suspenso? Um minutinho, só para a gentileza. Já está suspenso? Já? Já?